É, ela tem cara de ter deserto, né? É, ela tem cara de ter que ver 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 Ah, velho, mano, esses caras tem... A Ashe tomou uma bi, bem A Ashe tem essa minhada, que ela tomou uma bilimbada Que? O cara botou o Ivoi na bunda da... Não, o Gabriel... Não, vai tomar no cu Ah, vai, foda-se Normal, o Gabriel tem hack, velho Na moral, não é possível isso, velho É, ela tem bot, velho É, ela tem bot, mano É, ela tem bot, mano... Não, expulsa esse cara, expulsa esse cara Expulsa, 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 expulsa Expulsa, expulsa, expulsa Quem é o dono da party, quem é o dono da party Expulsa, Vitoro Olha... não! É em bot, não é possível Não, não... Maestro, velho Mano, sei lá bem, né Certeza, velho É com o maestro, é com o maestro É com o maestro, é com o maestro É com o maestro Se banir eco, eu dou o meu cu Que? Meu cara, não amarei meu main, velho Isso é fodido, velho Oi? Mano, que route maluco é esse, velho Estão loucos, Cássio NÃO! Cara, estão... Cara, estão culpa cacique Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui comigo Eu estou pra ir, Fé CULIQUEI Mano, eu vou quebrar demais, mano Nananana...